O blog do líder do Partido da República na Câmara Federal, deputado Antony Garotinho, noticiou na última terça-feira, dia 24, a eleição do deputado republicano Paulo Freire como o novo presidente da frente parlamentar evangélica. Segundo a página de Garotinho na web, com candidatura única, Paulo Freire recebeu o referendo e a bênção de todos os deputados que participaram da escolha. Partido da República. Política passada limpo. De verdade.